Deixa eu voltar pro Araguaia, amanhã tem balanço geral e especial, lá direto de Aruanã. Fred Silveira tá curtindo música lá, tá lá na Arena Record, lá no Araguaia. Fred, é tudo aí, vai meu irmão! Ó, deixa eu contar um negócio pra você, eu tô aqui em Aruanã, o pessoal já me chamou de Oloares, de Cláudio Silveira, já me chamaram até de Acácio, só pra você ter noção. Ó a diferença entre nós dois, mas tá valendo. Seguinte, nós continuamos aqui, oi, tudo bem? Vem cá, vem bater um papo comigo aqui, vem cá, vem cá vocês, vem cá, chega aí, chega aí, vem cá, vem. Ó, pessoal já aqui na nossa Arena, Branquinho, e chama a atenção a nossa Arena justamente por isso, a estrutura tá montada aqui no centro da cidade, nesse momento a gente acompanha, tem atividade, tem... Vem cá, vem, não vem aqui, eu vou aí, eu vou aí. E aí, como é que tá? Tudo bem? Deixa eu te falar um negócio, chega, ó, então... É, quem? Oloares, oloares. É, eu tenho só a cara dele mesmo, parece, né? Silvério. Fred Silvério, é isso mesmo. Agora, vocês passaram o dia na praia, como é que foi lá hoje? Você tá cheio de terra, irmão. Aí. Maravilhoso, maravilhoso. Não tem coisa melhor do que a rua, não. Agora, vocês chegam a passar quantos dias aqui? Nós pretendemos ficar 15 dias. 15 dias? E aí vão se virando, fica na cidade, fica na praia? Os dois lugares. Os dois lugares. Praia e cidade. Mas não vamos ficar, é só o final de semana. Ela quer ficar só o final de semana, você quer ficar 15 dias. Queria ficar, né, cara, mas... Quem manda em casa é a... Mulher. Então, você vai embora esse final de semana. Obrigado. Tchau pra vocês. Obrigado. Que Deus te abençoe. Sucesso pra vocês. Segunda, vamos embora. Segunda-feira. Segunda-feira, ó. E o seguinte, hoje tem show aqui na cidade, então o pessoal tá voltando das praias agora, mas todo mundo que passa aqui, claro, naturalmente passa aqui pela arena. Vou virar aqui, vem cá. Olha o que é que tem hoje aqui, Branquinho, ó. Humberto e Ronaldo, eles vão tocar aqui no centro da cidade. A gente tá mostrando aí pra vocês o caminhão. Ó lá, o pessoal vai mostrando aí pra vocês. Eles vão cantar hoje aqui em Aruanã. Mas aí, quem vai curtir o show e amanhã vai ter que vir pra cá. O detalhe, vem comigo aqui, é que desde 8 horas da manhã, nós estamos com atividades aqui na arena. São várias atividades que estão acontecendo durante o dia todo, pra criançada, pra adultos. Hoje, agora há pouco, a gente encontrou aqui, inclusive, a nossa equipe. Foi o que eu falei, seu Flávio não joga nada, mas tava aqui brincando com a gente aqui na nossa arena, junto com todo mundo. E a expectativa é que amanhã isso aqui fique lotado. E aí, Branquinho, eu quero até aproveitar pra chamar a atenção das pessoas que estão vindo pra Aruanã, pra tomarem cuidado com a rodovia, a GO 530. Muito movimento, muita gente vindo pra cá. Que amanhã a gente quer você aqui conosco. Nós queremos amanhã que você venha participar dessa festa aqui na nossa arena. Arena que foi preparada pra você. Ô, Acácio, cadê o Acácio? Correu, vem cá, meu filho. Não, vem cá. Vem cá. O Acácio, hoje eu venho cá. Eu vou botar o Acácio pra apresentar a nossa cantora que tá cantando. Como é que é o nome dela, filho? Thaís. Thaís. É você que tá agenciando. Ela é daqui de Aruanã. Você que contratou. Foi. A Carol do Marte, mas o Marquinho. Gente, pra você que tá em casa, esse aqui é nosso chefe. Obrigado, viu, chefe? Obrigado. Ó, Thaís tá cantando lá no palco. Meninada brincando aqui. As famílias acompanhando aqui, ó. Vou mostrar todo mundo aqui acompanhando. E a gente curtindo aqui, porque tem atividade pra criançada com o pessoal do SESI, Branquinho. O pessoal do SESI tá aqui, o pessoal da recriação também aqui. Preparando tudo pra que amanhã, às 8 horas da manhã, a gente já possa começar a nossa transmissão. Acompanhando aqui com o Oluares ver. Ô, falar nisso, o Oluares já chegou? Acácio, o Oluares chegou? O jatinho dele já desceu no aeroporto aqui? Tá chegando? E o pessoal perguntando um segredo pra vocês. O Ataíde, lá da banca, lá da Praia do Cavalo, tá perguntando pelo Branquinho. Porque no ano de 2019, o Branquinho ficou devendo um peixe lá. Comeu o peixe, não pagou. Branquinho, o Ataíde tá te esperando, viu, parceiro? O Ataíde tá te esperando aqui. Olha aí, deixa eu mostrar pra você mais uma vez. Você de casa, clima de festa, clima de férias. É a Aruanã. É a estrutura da Record TV aqui na nossa arena. A arena que foi montada pra receber o nosso público com essa transmissão especial. Amanhã com a edição especial do Balanço Geral, direto de Aruanã, onde nós já estamos aqui há praticamente dois meses, com a mega estrutura. Tudo isso aqui, ó. Mostra pra gente, Samuco. Olha lá. Show ao vivo, recriação, festa e muito mais. E, Branquinho, amanhã vai ter sorteio, amanhã vai ter dança, amanhã vai ter brincadeira, amanhã tem sol quente, tem praia, tem coisa pra se refrescar. E, claro, tem a nossa equipe e o nosso público, que é o melhor de tudo isso. Eu já tô aqui há muitos dias. Agora pergunta, eu quero ir embora? Não quero ir embora. Ô, vem cá, meninada, vem cá. O que vocês estão achando disso aqui? Uma maravilha, muito bom. Tá gostando? Sim, é muito bom brincar. E você? Muito bom. Tá suada, hein? Sim. Vocês chegaram que hora aqui? Eu cheguei tem 20 minutos. Tá gostando das brincadeiras? Muito. Vem cá, professor, vem cá, vem cá, deixa eu chamar aí. Vamos falar o seguinte, ó, o pessoal tá trazendo a criançada aqui. Qual o tipo de recriação que vocês fazem aqui durante o dia todo? Recriação pra criança, animação pra adulto também. Várias brincadeiras lúdicas e raciocínio lógico, trabalho a memória também. Claro, né? Cansar a molecada também, que eles têm muita energia pra gastar. Muita energia. Vamos lá brincar. Deixa eu ver vocês fazendo a recriação lá, junto com o pessoal do SESI, o professor mostrando aqui pra gente. Ó, Branquinha, essa meninada tem gás, viu, parceiro? Não para, não. Não para, não. Não para, não. Ó, nós estamos aqui em frente ao palco, o palco principal da nossa arena, onde a gente tem ali. Mostra o Bradoque ali pra mim. O Bradoque é uma lenda da cinegrafia, tá ali, ó. Isso aí já, no tempo da guerra, da Segunda Guerra Mundial, ele já gravava, já filmava. Tá, o Bradoque. Ô, Bradoque, dá um tchauzinho aqui, meu filho. O Bradoque tá ali no palco, ali. Só pra ele vir pra cá, para o Anã, a Record gastou quase um milhão de reais. Vamos lá? A gente pode subir lá, não vai dar problema, não? Ô, chefe, vem comigo. Vamos subir aqui na cantora aqui, ó. Samuel, consegue lá, Samuel? Puxa aí. Vamos invadir tudo aqui, não tem nada combinado. Vem pra cá, ó. Vem pra cá, vem pra cá. Deixa eu subir pra cá ao vivo. Ao vivo é assim, com imagens do drone. Meu querido Giovanni tá lá. Deixa eu acompanhar aqui, ó. Já tô aqui nessa câmera de cá. Agora, menina, deixa eu te falar... Eu vou te interromper. Você tá cantando desde cedo aqui, hein? Agora, me conta uma coisa. Como é que é cantar pra esse público, você que é daqui, ter esse privilégio hoje, tá nesse palco da arena, trazendo essa música sua. E eu vi, desde o início aqui, que você canta suave, né? Até porque gosta. É sim, é um prazer estar aqui. Inclusive, agradeço a oportunidade de todos vocês. E também, dá um close pra esse rapaz aqui, que ele toca demais. Vocês vão ver o tanto que ele é fera. Vocês tão vendo, né, aliás? Você quase matou ele do coração agora. Como é que é o nome dele? Marcos. Deixa eu falar com o Marcos também aqui, porque ao vivo é assim. Ô, Marcos, ela disse que você toca muito. O que é que sai no ao vivo? Nós estamos pro estado todo. Pra você impressionar quem tá em casa. Vai lá. Você é tímido? Vem cá, meu filho. Dá um abraço aqui pra acabar. Isso, isso. Relaxa. Vai, toca alguma coisa aí pra você impressionar o branquinho que tá lá no estúdio. Vai. Vai. Aí, seguinte, galera. Tão mostrando um pouquinho da nossa estrutura. Mostra mais uma vez o nosso palco na Arena Record, aqui no Araguaia. Gira pra Cabra Doque, gira pra Cabra Doque. Amanhã eu quero esse pessoal todinho aqui conosco, no ao vivo, a partir de 8 horas da manhã. O Oluari já tá chegando, o jatinho dele já passou por aqui. Tá só taxiando pra daqui a pouco chegar, né, Yuri? Ó o Yuri aqui, gente. Isso aqui é o salário mais alto da Record. Bonito esse negócio aqui, hein? É diamante, meu filho? É, sim. O que é que nós vamos ter amanhã, Yuri, aqui? Amanhã tem música, tem parceiros, a criatividade, brincadeira. Lembra de mais nada que vai ter amanhã. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A gente mostra toda a nossa equipe, que é com muito orgulho. Tem dois meses que nós estamos trabalhando, Branquinho, pra trazer esse evento pra Aruanã. Tudo muito bem preparado. É uma gigante estrutura, muitos profissionais envolvidos, justamente pra fazer o melhor pra você. E amanhã, eu quero contar com todos vocês aqui. Você que tá em casa assistindo, e você que tá em Aruanã, participando conosco aqui, nessa arena que foi montada pra vocês. Branquinho! O Fred Silveira, que coisa linda, diretamente lá de Aruanã, onde amanhã tem balanço geral, diretamente da Arena Record, lá no Araguaia, ó. Essa imagem é a galera brincando lá na arena, amanhã é o show lá com o Luares Ferreira, toda a turma da Record TV. Quero imagens do drone. Abre a tela, Elias! Imagens de Giovanni Drone, você vai vendo aí Aruanã, a estrutura do palco. Bem ao lado do palco ali tá a Arena Record. Olha só que coisa mais linda, show de bola. Hoje tem Humberto e Ronaldo lá. Tem muitas atrações, muita coisa boa. E amanhã, a atração principal em Aruanã lá, somos nós! A equipe da Record TV Goiás, que vai ter balanço geral, diretamente de Aruanã.